A CIDADE NO BRASIL 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 O esquema é bater e sair fora. Não fica perto de mim. Tem que ficar perto dele pra ele te dar essas bocadas e você ir pra trás. Eita porra, ele vai descer. A gente vai matar esse filho da puta. Nossa, velho. Puta, mano. Você morreu? Não morreu? Não morri. Deixa eu distrair ele, calma. Por incrível que pareça. Puta, você deu mó sorte, hein, velho. Esse golpe aí é fatal. O porra. O bicho tá louco. Nossa, os dois erraram. Puta, que porra. Acertei. Acertou? Acertei. Mano, fica muito atento. Esse filho da puta tá apelando com esse golpe aí. Oh, yeah. Cruzão, pera. Não, embaixo dele não. Sai daí, caralho. Nossa senhora, moleque. Caralho, meu cara ficou preso. Mano, uma mordida. Me arregaçou, velho. Eita, porra. Pegar a sala, sai de perto. Derrubei ele de novo. Ae, caralho. Ah, caralho. Como não pegou? Cuidado. Nossa. Caralho. Agora ele vai começar com essa porra aí. Ah, isso aí eu nunca tomei dano disso, velho. Acho que essa porra aí só acerta se você estiver muito perto, velho. Nossa, quase, 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 quase. Nunca vi ele usar esse golpe, maluco. Ele usou comigo direto essa porra. O amigo ele nunca tomei, não, velho. Eita, porra. Olha aí, agora só porque eu falei me acertou. Sai, sai, sai. Caralho, não, ele tá vindo pra cima de mim, fodeu. Não morre. Vem pra cima de mim, vem, cachorro. Eita, porra. Caralho, eu tô vendo nada. Sai daí, sai daí. Sai daí. Caralho, mano, sai daí, porra. Eu saí, caralho. Isso é louco. O bagulho pega longe demais. Nossa. Nossa, que isso. Essa é a hora de fazer cagada, moleque. Caralho, parece que ele tá perdendo muito menos HP agora, velho. Cada porrada que a gente dá é... Eu tô soltando magia nele, minhas magias tiram pouco mesmo, contra ele. Nossa, mãe, eu desviei de uma agora que eu nem acreditei. O importante é atacar. Ele vai vomitar. Não, eita, porra, ele vomitou pra trás, porra, essa. Ele vomitou, aquele não vomitou, não. Ele soltou um peido, sei lá o que ele fez. Tá me assustando, não. Caralho, o bagulho pegou longe agora, hein. Vai morrer, filha da puta. Sai! Não, não, não. Mano, olha o meu HP. Enche o seu HP aí, caralho. Caralho! Extrai ele. Aí, cara, caiu. Bate, porra. Não consegui acertar nenhuma, velho. Puta, não, não. Mentira que ele vai me matar. Sai daí. Puta, que pariu, velho. Não, velho, não. Eu morreu, mano. Não acredito nisso. O cara ainda tá aí? Tá. Tá, bora. Esse cara só vai atrapalhar, velho. Deixa ele, ele fica como... Bucha de canhão. Bucha de canhão. É mais gente pra... Pra distrair o bicho. É, mais gente e o HP do bicho vai nas luas, né. Se ele morrer, fodeu. Tem que ter expulsado esse cara, velho. A ver se ele presta pra alguma coisa. Ah, que bom. Meu machado pega e passa pelo rosto. Que eu desceitar. O cara tá usando arma de fogo. É isso mesmo? Chicotinho de fogo. É, mas de fogo no bicho de fogo. Ai, caralho. Ele caiu. Era a chance de aproveitar. Morri. Parabéns. Muito bom. Ai, caralho. É uma merda, velho. O boneco fica parado na frente do bicho. É foda. Não, 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 não. Morreu? Quase. O cara tá ajudando? Tá. O cara tá que jogar bem. O cara tá descendo a bala no bicho, mano. E tá tirando um sanguinho razoável até. O maluco deve ter um monte de coisa. Bagulho de sangue lá. Não lembro não. Matou. Matou? Caralho, não acredito. Matou esse bicho, inferno. Aí sim. Filha da puta, não vem não, velho. Nem vem, não vem não, caralho. Eita, caralho. Não catou. Calma aí, calma, calma. Caralho, outro veio pra cima, velho. Tô sem estamina, velho. Ó, ó, velho. Ah, velho, sei lá. Puta, tô sem estamina, caralho. Meu Deus do céu, vou morrer. Caralho, esse cachorro é muito foda, velho. Eu não sei lutar contra ele, velho. Sério. Dá me dizer que o cachorro tá vivo ainda. Tá. Você tá de sacanagem. Mata essa porra, velho. Tô enfrentando a mulher lá e você... Você não matou essa praga ainda? Caralho, meu irmão. Você... Eu tinha pensado que você já tinha matado a mulher que você tá vindo pra cá. Não, ela tá com oitada do sangue ainda. Ela é mais fácil que os cachorros, velho. Pera aí. Vou dar... Toma. Vou dar da puta. Porque os cachorros são muito imprevisíveis. Ela não é imprevisível, caralho. Aí, ó. Já era. Os cachorros dão mais trabalho do que ela, velho. Caralho, o tanto de bicho que tem aqui, ó. Eita porra. Vamos morrar. Vai encontrar um outro cara aí. É. Calma aí, vem pra trás. Deixa eu carregar. Cuidar com os molotov, velho. Porra, não vi esse filho da puta. Deixa eu... Eu vou ter que matar ele lá, velho. Cadê o molotov? Ah, é você, seu arrombado. Meu Deus, o cara me puxou. Não? Não morre, hein, velho. Ó o... Morri? Morri. Não tem. Porra, maluco. O cara me enganchou, velho. Lançou o bagulho e me puxou. Você tá no mesmo lugar, então? Eita, o cachorro me viu. Eita, que fodeu tudo. Não! Sai, 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 sai. Nossa, todo mundo me viu, velho. Até a moeda do fogo. Vocês desceram a escada? Aham. Tem um bicho ali, velho. Ah, não. Aqui é a outra porta. Nossa, tô perdido aqui, velho. Tô entendendo isso aqui, não. Nossa senhora. Quem morreu? Eu? Não acredito. Não acredito. Eu não vou morrer aqui, não, filho. O cara morreu também. Ai, cara, eu vou ter que vir até aqui pra pegar meus bagulho. Ai, o problema é que pra eu chegar lá... Aff, eu vou ter que passar por... Sai correndo. É, vamos ver o que vai dar essa merda. Se eu perder, você vai vir eu xingar muito. Você fez cagada, você não devia ter ido pra lá desse monte, não. Caralho, o cachorro não sai de trás, velho. Ah, não, não, não. Puta que pariu. Vai tomar no cu, não. Sai. Capeta. Capeta. Não. Não. Sai, 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 sai. Sobe a escada. Corre, corre. Corre. Cadê a escada, cadê a escada, cadê a escada. Ai, caralho. Não, eu não acredito. Eu fui subir a escada, não. Ai, caramba, tá uma no cu, velho. Morreu. Eu fiquei preençado, velho. A escada, a mulher tava descendo bem na hora que eu subi, cara. Nada. Ixi, lá vem esses catinguetos. Vem, vem, vem. Ah, a menina não viu a gente, pelo menos. Ui. Nossa, o cachorro foi chulo lá e levou uma machadada bonita agora. Eita, peste. Mata ele aí, velho. O cachorro não para de correr, velho. É porque ele quer a minha, ele quer meu sangue. Eita, fogo. Fogo! Fogo não tem não, cara. Ô, cachorro, acorda aí, ô. Tá muito doido, tio. Mano, eu tô colocando pra frente. É pra pular. Morri. Morri. Caralho, velho. Daqui eu ouvi o bem. Pra uma armadilha idiota. Caralho, onde eu apareci, velho? No meio dos bichos. É você. Ah, pra cá. Me sigam, pessoal. É aqui. Aqui que está o maldito. Aqui meus ecos. Olha o gordo do porreiro. Aí, gordo, maldito, eu trouxe minha ganga agora pra te pegar. É o quê? Filho da... Não, morri de novo. Nossa, velho, ele matou também. Foi só uma bundada. Caralho, desgravei. Ai, cara. Caralho, essas coisas fodas, velho. Que feio, velho. Só sobrou carinha lá, velho. Deixa eu ver, peraí. Cara, eu tô com 400 mil ecos, velho. Não quero perder mais, não. Nossa senhora. Eita, porra, pera. Cara, esse gordo é muito desgraçado, velho. Olha isso. Corre. Eita, porra. Que roubo, velho. Esse gordo miserável dando essas roladas doidas aí. É, não pode ir roladas não. Parece um pedaço de boca. Ó, blu, blu. Deixa eu arrastar ele aqui, ó. Nossa. Vamos colachar com o seu corpo agora, seu moleque. Mano, peraí. Vira esse cara, olha o cu dele. O cara não tem cu não, mano. É um bagulho liso, tá ligado? Deixa eu olhar com a minha lupa. Deixa eu virar ele aqui. Ó, o cara é assexuado, ele não tem nada. Tá peladão. Isso é louco, velho E é o último chefe Pelo ambiente aqui Puta merda Quem será esse boss? Vou até fechar meus olhos Não fala Eu já sabia Eu já sabia Eu devia ter colocado minha roupinha branca também Nossa, eu não tiro nada Sabe o que é nada? Sabe o que é 80? É porque eu tenho que acertar a cabeça Caramba Vou até que atirar na cabeça Para fazer cair Ah, socorra Caralho Caiu? Não, foi Eu já ia para cima com tudo Olha lá, caiu, caiu Morri Sério? Porrada Puta merda Uma paulada eu morri Nossa Desacreditei Eu estou até vendo Como é que a gente vai matar esse bicho Nessa área tão pequena Socorro Caralho Caralho A câmera às vezes é uma bosta, né, velho Cara, como é que matava essa porra, cara, eu não lembro Tem que bater na cabeça Eu sei, mas como é que bate na cabeça? Ela não dá tempo Na hora que ela abaixa, você dá pancada na cabeça, velho Ela só abaixa a cabeça quando ele dá aquele pulão, velho Cara, já começou descendo a... o Maio, cara Me acertou, velho Puta, se manter firme aí, velho Vai morrer logo o cara, não, velho Pelo que eu estou vendo, esse cara não vai ajudar em muita coisa, não Morreu já Caralho, mano Ele acabou de ferrar com a gente Porque o HP do boss vai continuar alto Vai estar só a gente aqui É muita merda, né Você falou que ele não abaixa a cabeça Eu acho que abaixa, velho Caralho, uma só, velho Ah, não, mano Que pariu Não Parece que ela está bugada Ela não vira para o meu lado Só fica de costa Ah, que legal Morreu? Agora ela virou para o meu lado Nossa, velho Ela estava de costa para mim Ela me acertou uma porrada Mesmo ela estando de costa Me derrubou no chão Na hora que ela me derrubou no chão Ela já virou Na hora que eu estava levantando Não deu nem tempo de correr Deixa eu ver se ela me esmolar Já consegue essa porra desse raio Ah, e agora dava para acertar O problema é que ir lá perto dela, né Ninguém vai Deixa eu sair daqui, velho Ela vai dar uma porrada Falei? Mano, não fica aí, velho Se você acertar a coluna dele Tira bastante, ó Vai pular Isso, morri Sério? Não Sim, na hora do pulo Eu acabei sem dormir Sem pote, sem bala, sem nada Nossa, ela começou a tacar vários raio Ai, velho Vai tomar no seu cu Vai dar pisão na sua mãe Morreu? Não Tá gravando a voz do Skype também? Tá Caramba, velho Como é que seu HD não... Você deve ter um HD muito bom, hein Agora eu morri Agora foi sacanagem, velho Caralho Uma porrada Um tapinha só Ah, não Agora eu vou ficar... Olha aí Caralho, errei Pelo visto, ele vai querer pular em cima de você, filho Legal Enche esse HP aí, rapaz O cara morreu Eita, porra Só ouvi o grito Ele não ajudou em nada Ficou fazendo hora com essa roda velha dele aí Não, 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 né, velho Eu vou ficar lá, nada Ah, mano, que porra, velho Não fica vacilando aí, não, rapaz Toma no cu A única vez que eu passo pra trás dele Ele me acerta essa porra Vai tomar no cu Ele tá doidinho pra me raspar Vou fazer ele baixar a cabeça Se ele não desce mais no ele, velho Pera aí Deixa eu mirar na cabeça Ah, ele pulou Olha o bicho, moleque Deixa eu tentar acertar a pistela dele Presta atenção na cabeça dele Mira na cabeça dele Nossa, ele tá com o cu levantado aqui na minha cara Que bonito Acabou minha estamina Eu viajando aqui na maionese Morri que vem Eita porra Eita porra, tô preso Me ajuda, meu Deus Morri não Ah, velho Caralho Caralho, essa parede, velho Me prensou Eita porra, o que a gente vai fazer? Ficou bravo, a gente ficou bravo Que droga Vai tomar no cu NÃO Toma interesse aí, rapaz O foda é que ela é mais fácil Eita, 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 eita Ela é mais fácil que o outro bolo lá Só que ela tira muito HP, velho Na verdade, uma paulada bem dada e vai tudo, né Nossa, velho Isso aqui é desanima Quando ela sai até essa porrada que mata na hora Time, muita roubadeira, viu Olha lá, ó Agora que tinha que estar lá na frente É O seu machado é mais fácil de acertar É Por isso que eu jogo com o machado Vou lá pra frente Nossa senhora Caralho, como é que se tapa certo atrás, velho Ah, sou cretino Cara, dano arcano tira muito daí Vai tá bravo Nossa, tirei mil agora, né Cara, esse braço piscante dele, velho Tem alguma coisa nesse braço Tem um olho nesse braço Sério, mano, sério Sério, mano Ah, cara, ela tá mandando o cu, velho Tô aqui de boa, né Um pisão, cara Ela nunca me matou com essa porra desse pisão O cara ficou enroscado ali, ó Cara, você já vai entrar tomando porrada Acertou Nossa, que feio Nossa, que feio, mano Ah, morre, Rubinho Não morre, camarada Oh, caralho, mano Que porra A cabeça exposta aí, ó E eu tomando no cu Sai daí Caralho, que que é isso? Ai, velho Sacão Morreu? Morreu? O que você acha? Não acredito, velho Vamos rezar aqui um pouco Que a gente precisa Que bosta Ai, entrei Ai, caralho Um, dois, três Eu tô até com medo Puta que pariu Já Começou bem já Eita, lasque Sai Não tô com a pisão, não Ai Puta que pariu Ai, ai Mano, você tomou duas bordoadas violentas, hein Tio Caralho Batindo o braço doido dela Que eu não gostou, não Não Tô muito com a minha cara, não Isso, parabéns Caralho Fica bem em cima de mim Filha da puta Ah, velho Vai tomar no cu, velho Na moral Mamma mia Não vai morrer não, hein Véio Morra Ixi Ah, não Não acredito Tchau Tomar no cu Caralho Ô, vai tomar no cu, meu Não é muito azar, velho Eu tô esquivando Filha da puta Do bicho Cai logo em cima de mim, mano Foda-se Vou fechar o jogo Você é louco, velho Tchau Tchau